Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite para todos vocês, Zé Carlos aqui com mais um vídeo pessoal Você que é novo aí, seja bem-vindo ao canal, aproveita aí para se inscrever, deixar aquele like Olha, estamos aqui saindo neste momento da bomba de gasolina Para encher aqui o depósito para seguir para a França agora No vídeo de ontem você viu aí a saga para a gente parar em uma área de serviço, tomar um banho E agora pessoal, neste momento são 7h32 do horário espanhol, estou aqui na fronteira para a França 10 graus de temperatura, primavera, como vocês podem ver no vídeo o tempo está bem limpo E parece que não vamos ter chuva nem nada E agora pessoal, eu vou passar aqui a portagem de Irum E aí Vamos lá. Vamos lá. Então aqui estão as portagens, pessoal. E você está pegando aí o amanhecer do dia, nas imagens bonitas aqui da fronteira. Essa portagem, pessoal, já foi... aqui costuma ter um controle da polícia. Eu já fui parado ali uma vez. Para aquelas confirmações se está tudo certo com o tempo de trabalho, de descanso ali no tacógrafo. E mais à frente aqui nós vamos passar a próxima portagem, que já é a portagem da França. Coisa de mais ou menos aí 10 quilômetros para frente. Acho que nem isso. E agora, pessoal, vamos passar aqui o lado francês. Olha, na verdade são 7 quilômetros. Daquela portagem que eu passei ali atrás, na Espanha, até a portagem francesa, são 7 quilômetros. E aí? E aí? E aí? E aí? Aqui normalmente, pessoal, tem polícia sempre. E aí? E aí? Como vocês podem ver, sempre tem a polícia. Às vezes eles param mais os autocarros para a identificação dos passageiros, às vezes param mais as lonas, depende do tipo de operação. É sempre uma surpresa, vamos dizer assim. E agora, como vocês sabem, temos que parar aqui na França, no primeiro lugar que dê para parar e já mudar o país do tacógrafo. Eu não gosto de parar ali, alguns motores se param ali no cantinho ali, mas como não é área de serviço nem nada, não gosto de parar. Mas tem uma área de serviço mais para frente aqui na A63 e eu gosto de parar lá com calma e trocar o país no tacógrafo. Não só da Espanha para a França, mas sempre que passa uma fronteira do país tem que fazer alteração no tacógrafo. Esse tacógrafo que eu ando, que tenho aqui no meu caminhão, ele tem geolocalização, então ele já puxa o país automaticamente que eu estou. Eu só confirmo. E aí 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 Aqui então é a tal área Olha, o caminhão já para por aqui mesmo Pessoal, vou mudar isso então Fica aí o registro desse pequeno trecho do dia de hoje Obrigado por ter acompanhado E a gente se vê aí no próximo vídeo